Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio Então subirei Como um namã curado Eu abro mão De tudo o que sou Só pra servir-te Ó meu Senhor Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como um namã No teu poder Senhor Quebra meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como um namã Como um namã No teu poder Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Como um namã Curado Curado Eu abro mão De tudo o que sou Só pra servir-te Ó meu Senhor Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor 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 Quebra meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Senhor Me purifica Me purifica Eu quero ser limpo Como um namã No seu poder Senhor Quebra meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como um namã No seu poder 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 No seu poder No seu poder Não se apagou No seu poder A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL